Cara, a gente quando senta aqui e vem debater futebol, vem analisar futebol, a gente na maioria das vezes tá em busca de respostas, né? Respostas que às vezes, ver um jogo pode trazer uma resposta, analisar números, estatísticas, pode trazer uma resposta. Mas se tem algo que é infalível, não só no futebol, mas como na vida, mas como o futebol representa a vida em muitos momentos, no futebol também. É infalível na hora de trazer respostas, é o tempo. O tempo. O tempo ele é fundamental pra gente entender muitas coisas, pra gente em muitos momentos botar um pé no chão, pra gente entender que nem tudo era como a gente imaginava. E eu me boto nessa posição de... eu errei. Errei sem problema até errado. E quando eu falo que eu errei, foi sobre minha avaliação da transição do time de 22 pra 23. Eu sabia que de alguma maneira, em 22, o Atlético ele tava furando uma fila. Que não era pro Atlético tá chegando numa posição de finalista de Libertadores. O Atlético chegou ali muito na base da camisa, na base de... de tinha que chegar. Mas a realidade é que o clube ele não tava pronto pra aquilo. Aconteceu. O Atlético fez uma campanha linda, histórica, que vai tá sempre sendo lembrada. Mas não foi uma campanha que trouxe sustentação pra gente manter em 2023. Tanto que você tem um ano excelente em 22 e uma queda em 23. Se você tem sustentação, você consegue manter. O que que aconteceu com o River do Galhardo? Era semifinal de Libertadores atrás de semifinal de Libertadores, minha gente. O que que aconteceu com o Palmeiras do Abel? Semifinal de Libertadores atrás de semifinal de Libertadores. Vai chegar o momento que a gente vai ter tamanha sustentação? Eu acredito que sim. Mas a impressão que dá hoje, depois da gente poder analisar com o tempo e tudo mais, é que o Atlético, ele chega naquela final de Libertadores no limite. Ele chega em 2023 com o time tendo entregue tudo que poderia entregar. Num modelo de jogo feio, mas mentalmente no limite. Talvez até competitivamente no limite. Não sei se o Atlético, ele teria mais perna, tanto que já chega na reta final do Campeonato Brasileiro, num momento de desgaste. E começa 2023 sendo utilizado de força máxima no Campeonato Estadual, mentalmente muito desgastado por alguns problemas internos. E o time só foi dando sinais desse limite ao longo da temporada, perdendo força. Sabe aquele carro que vai acelerando, acelerando, mas começa a perder força? A temporada do Atlético acho que pode ser representada por isso. Um carro que começa muito forte, mas que vai perdendo força e chega na reta final sem para-choque. Sem, porra, como é que se fala? Para-brisa, enfim. Eu vejo o time de 2024 de maneira diferente. Eu vejo o time de 2024 um carro que começa lento. Um carro que começa lento. Tem um bom piloto. E começa lento. E a nossa intenção e as nossas possibilidades mostram que esse carro pode pegar uma força absurda. Ele pode ter um arranque absurdo. E eu acho que faz muito mais sentido. Óbvio que seria fundamental a gente começar bem uma temporada e terminar bem uma temporada. Mas saber que esse ano a gente vai ter uma pré-temporada. Saber que esse ano a gente vai entender quais são as nossas prioridades. Se a gente não vai dar uma atenção absurda ao Campeonato Paranaense. A gente vai dar minutagem a jovens jogadores que podem ser úteis ao longo da temporada. A gente vai dar tempo de treino aos principais jogadores. A gente vai dar oportunidade desses principais jogadores também estarem em campo para ganharem hit. Mostra que isso tudo faz parte do arranque que o Atlético precisa. Faz parte do ronco do motor que o Atlético precisa pensando e se consolidar. O Atlético não é um time como o Palmeiras. O Atlético não é um time como o Flamengo. O Atlético não é um time como o Fluminense. O Atlético vai precisar se consolidar. Esse time precisa se provar. Esse time precisa se provar em campo. Potencial tem. Potencial tem. Mais uma vez, eu preciso repetir aqui todos os jogadores que eu enxergo. Que podem levar o Atlético a um nível muito alto. Zé Pele, Christian, Canob, Skivel, Godoy, Gamarra, Fernandinho, Eric. Enfim. Esses caras todos acho que podem levar a um nível muito alto. Só que o clube precisa funcionar para o time funcionar. E eu vejo o clube andando por um caminho muito legal. Eu estou com a camisa de Shea Gilgill dos Alexander. Eu não sei se vocês costumam acompanhar a NBA. Talvez alguns sim. E até essa temporada eu estava muito em dúvida de qual seria o meu time. Eu gostava muito do Philadelphia 76ers por causa do James Harden. Mas por causa do Shea eu acabei escolhendo o Oklahoma City Thunder. E o Oklahoma é exatamente o que eu vejo no Atlético. Um time que tem suas principais forças jovens jogadores. E que dentro de campo eles se encontraram de uma maneira tão legal. Que eles batem de frente com qualquer um. Batem de frente com os times mais experientes. Batem de frente com os times mais caros. Porque tem força. Tem força. O jogo tem força. O material humano conseguiu representar uma solidez tão grande. Para o que eles praticam em campo. Que ninguém lembra que é um time de jovens jogadores. Quando o Atlético entrar em campo pela primeira vez no Campeonato Paranaense. Ele tem que saber. Porque é tipo um triatlo. É a primeira etapa para chegar em uma linha de chegada de maneira vitoriosa. Essa primeira etapa é uma etapa de preparação. É o início do arranque. Repito. É para dar oportunidade aos jovens. Aos emprestados. É saber medir cada esforço. Mas também faz parte da construção do que a gente quer ver lá em dezembro. Do que a gente quer ver lá em novembro. Que é um Atlético campeão. Que é um Atlético pulsante, vibrante e com mais uma temporada histórica. Porque o Atlético vive o melhor momento da história do clube. E vive esse momento quando seu centenário chega. Então o desafio do Atlético é continuar vivendo esse grande momento. É continuar vivendo esse grande contexto, podemos dizer assim. Então acho que pode ser um diferencial. Como a gente chega e a força que a gente chega nos momentos específicos da temporada. A gente já chegou perdendo força no momento mais sensível da temporada ano passado. Que foi Bolívar, que foi Flamengo. Eu quero que a gente trabalhe o suficiente, seja com o elenco jovem, seja com os reforços que vão chegar ainda. Eu quero que a gente trabalhe o suficiente para no momento mais agressivo da temporada, no momento mais sensível da temporada, no momento mais decisivo da temporada, O Atlético esteja com o Atlético esteja com o arranque mais potente possível. Porque é isso que a gente precisa. A gente não precisa fazer uma temporada só de vitórias. Mas a gente precisa fazer uma temporada das vitórias certas, no momento certo, nos jogos certos. O Atlético, na temporada passada, não soube crescer nos momentos certos. E a gente chama esse crescimento, nos momentos certos, de saber se impor. O Atlético não soube se impor. Por quê? Porque estava perdendo força. Por quê? Porque já não tinha todos os jogadores que chegam na final da Libertadores. Por quê? Porque o time da final da Libertadores, eles não jogavam futebol o suficiente para se garantir. Não tinha uma ideia. Não tinha uma identidade. Sabe? Era a ausência da ideia que, em muitos momentos, em detalhes, fazia o Atlético competitivo. Agora, a chegada do Osório é exatamente isso. Para dar uma identidade. Para dar uma cara. Para dar uma consistência. Para, quem sabe, a gente não ter, finalmente, um trabalho a longo prazo. Mas que, durante esses 60, 70 jogos que, se Deus quiser, a gente vai ter na temporada, a gente consiga entender que o Atlético de Janeiro é um Atlético. O Atlético de Junho é um Atlético melhor que o de Janeiro. E o Atlético de Junho é pior que o Atlético de Novembro. Que foi, mais ou menos, isso que aconteceu em 2021. Foi, mais ou menos, isso que aconteceu em 2019. O time foi crescendo. Óbvio que os momentos de estabilidade vão existir. Mas você vai fazendo uma linha do tempo e percebe que a melhor versão do seu time é o que termina a temporada. Porque soube crescer na hora certa. Soube ter o arranque na hora certa. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós. Forte abraço. Deixa o like. Se inscreve no canal. KT é a melhor casa de apostas do Brasil. Tchau. 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 Tchau.